Galera, a Amazon Brasil antecipou as ofertas de Black Friday. Já começou a semana Black Friday lá, tem muita coisa valendo muito a pena, tem tudo pra ser uma das melhores. Pra vocês terem uma ideia, tem até um cupom de desconto rolando lá de 25%, algo que eu nunca tinha visto em dispositivos de casa inteligente. Então, além disso, eu vou mostrar pra vocês também roteadores em oferta, impressora e no final eu vou até mostrar aqui um smartphone que é muito vendido, muita gente de olho nele. E esses produtos estão aqui comigo, então fica até o final pra conferir tudo isso. E como muitos de vocês já sabem, todos os links estão aqui na descrição. Vou deixar tudo muito bem organizado, vou deixar também o link do nosso grupo de ofertas, que a gente já tá publicando muita coisa lá e por lá a gente consegue também pesquisar se realmente o preço tá legal. Vamos por partes, começando então com essa página aí que você pode usar o cupom Alexa Prime, que vai te dar 25% de desconto. Eu vou destacar aqui três produtos. O primeiro é o Echo Show 10, um dos melhores dispositivos da Amazon, ele tá sempre ali com um preço igual ao Echo Show 15. Esse quadro com a Alexa, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Só que agora os preços vão se distanciar um pouco, por quê? Com o cupom de desconto Alexa Prime, o Echo Show 10, esse dispositivo que te acompanha, inclusive, né? À medida que você anda, ele vai te acompanhando. Ele tá saindo por R$ 1.039,35 no Pix. É um preço que tá ficando abaixo da oferta Prime Day, que é um dos melhores dias do ano, né? Que acontece geralmente em julho pra você comprar um dispositivo com a Alexa. Aí você pega, por exemplo, esse robô aspirador aqui, ó, da Positivo, que tem vídeo no canal também, inclusive, que com cupom de desconto tá saindo por R$ 631,87. Também no Pix, aí se você for pagar parcelado, sobe um pouquinho, né? Alguns produtos você vai conseguir, sim, dividir, sei lá, até de 10 vezes sem juros. Você tem que olhar aí as ofertas. É um produto mais simples, ele não faz o mapeamento, só que nesse preço tá valendo muito a pena, né, galera? Olha aí os sensores dele funcionando, sensor antiqueda. Tá limpando aqui minha mesa. E óbvio que ele é compatível com a Alexa, então você vai poder controlar ele por voz, por aplicativo. Fazendo a cosquinha aqui. Preço realmente muito bom. Eu quero destacar também esse smartwatch da i2go, que tem a Alexa integrada, é o i2go Track Go. Eu também já fiz vídeo aqui no canal e ele tá saindo bem mais barato da época que eu publiquei o vídeo. Ele tá saindo por R$ 524,92. Vale a pena dar uma olhada também. Aí voltando nos dispositivos Eco da Amazon com a Alexa, mas saindo dessa página do cupom, tem outros produtos aí que você pode explorar, usar o cupom, tá? Mas saindo dessa página nós temos o Ecopop, que tá com o melhor preço até hoje também, saindo por R$ 179,10. Se você comprar dois, você ganha ainda mais desconto e ele sai por R$ 338,20. Ou seja, comprando dois, cada um vai sair por R$ 169,10. É um dispositivo aí que a galera tá gostando. Ele entrou no lugar do Ecodot de terceira geração, com som melhor, microfone melhor também. E eu já fiz vídeo no canal. É um dispositivo que vale a pena demais pra você que tá começando, ou você que quer expandir os seus dispositivos aí, quer colocar ele no canto da casa, que os outros não estão escutando. Você vai lá, coloca ele. Ou compra dois também, faz o som estéreo. Fica bem legal. E o preço também tá abaixo do Prime Day desse ano. E pra encerrar por enquanto o assunto de dispositivos Echo da Amazon, nós temos também o Echo de quarta geração, que tá com preço incrível. E incrível também é a qualidade de som dele, né? Eu tô com o meu aqui, ó, lacrado. Quando eu comprei o meu no Prime Day, ele saiu por R$ 489,08. Agora em oferta de Black Friday, ele tá saindo por R$ 494,10. Então, assim, vamos arredondar R$ 5,00 de diferença só. Tá valendo a pena demais. Vamos tirar aqui da caixa pra vocês darem uma olhada de perto, ó. Meu primeiro contato com ele. Caraca! Olha o tamanho disso aqui, galera! Qual que é a ideia? Eu vou colocar ele em uma área gourmet ali, então fazer um churrasquinho, escutar um som de qualidade. Mas óbvio que você pode colocar ele em qualquer lugar que você quiser. Cara, mas é muito grande! Olha isso aqui, comparado ao Echo Dot, né? Falando aí do quinta geração, que eu já fiz vídeo no canal também. Quase que dá uns dois Echo Dot 5 aqui. Então, além dessa ótima qualidade de som, ele vai ter o Hub Zigbee integrado. E tem uma coisa aqui que foi tirada da quinta geração do Echo Dot, e a galera não gostou tanto, que foi a saída P2. P2, ó. Você pode conectar uma outra caixa de som se você quiser, apesar que acho que não vai precisar. E aqui embaixo você tem a opção de colocar ele num suporte de rosca. Olha isso! Então é óbvio que vai ter vídeo no canal, um review completo, depois automatizando lá essa área que eu falei, gourmet, piscina... Fiquem ligados no canal! E todos os produtos que eu mostrar nesse vídeo vai ter um review completo aqui também. Eu só tô mostrando e já comentando esses preços com vocês, porque eu acho que não vai dar tempo. Tem muito vídeo pra fazer, até a Black Friday. Na verdade, que a Black Friday já começou, né? Em vários sites, inclusive na Amazon, como eu tô explicando aqui pra vocês. Então é besteira, às vezes, esperar a virada do dia 24, porque várias ofertas que eu tô mostrando aqui não vai abaixar mais. Vai ficar nisso aí até o estoque acabar. Então se demorar muito pra comprar, é capaz de ficar sem estoque e você não vai aproveitar as ofertas. Aí dando sequência, galera, olha o que eu tenho aqui, ó. Muita gente tava pedindo esse produto no canal. Archer AX72, da TP-Link. É um roteador AX5400. Muito completo em especificações, tem porta USB. É a cópia do AX73, que eu já fiz vídeo aqui no canal. O que vai mudar é o processador. O AX73 tinha um processador melhor, suportava mais conexões. Não que aqui você não vai conseguir muitas conexões, porque é realmente um roteador parrudo com excelente alcance. E melhor, ele suporta Easy Mesh. Então se você quiser expandir a sua rede Wi-Fi, tem um alcance ainda melhor. Você pode conectar outro AX72 ou outros roteadores TP-Link com suporte a Easy Mesh. É um roteador com portas giga, vai suportar aí tranquilamente uma internet com velocidade até 1 giga. E claro, tá com aquele precinho, né? Saindo por R$654,45 pra dividir até 10 vezes. É uma das melhores opções aqui no Brasil com garantia, homologado pela Anatel. Olha só, 5 anos de garantia pela TP-Link pra você comprar hoje. 4 portas LAN pra você distribuir via cabo, 1 porta WAN, aplicativo e sistema também excelentes. E falando de aplicativo, um outro aplicativo que também melhorou demais, está muito completo, é o aplicativo Deco. E eu tenho aqui, galera, nesse pacote o Deco S7, que é outro roteador, outro kit de roteadores que está em oferta. Na verdade, você pode comprar o pack com 1, 2 ou 3. Vamos tirar da caixa. Eu esqueci meu estilete ali. Vamos rasgar aqui na mão mesmo. Olha só. Rapaz, tem até meu nome aqui, Maxwell Deco S7 MG. Nós é mineiro, uai. Olha só, galera, esse aqui é o pack com 3. E se eu for fazer questão de tirar da caixa, peguei aqui o meu abridor oficial. Olha só, esse kit aqui, ele cobre uma área de até 5.600 pés ao quadrado. Vamos converter isso. Vamos lá. 5.600, dá 520 metros quadrados. É um roteador de categoria AC 1900, então o máximo que cada um aí teoricamente vai entregar é 1.900 megabits por segundo. Então é dividido nas bandas de 2.4 e 5 GHz e faz esse somatório aí. Ah, Max, é um roteador Wi-Fi 5? Sim, galera, é o Wi-Fi 5. A X72 já é o Wi-Fi 6, né? Só que a TP-Link lançou esse modelo esse ano aqui no Brasil e mesmo sendo o Wi-Fi 5 ainda, vai te entregar uma excelente estabilidade na rede. Porque temos bons equipamentos Wi-Fi 5, como é o caso aqui do Deco S7. E como falei, o aplicativo Deco também está muito completo. Eu não vou mostrar nesse vídeo, mas eu tenho certeza também que vocês não vão se arrepender pela experiência, né? Eu já testei inúmeros roteadores aqui no canal. Quem conhece sabe, né? O nosso canal é o que mais testa roteadores no Brasil. Então, eu sei do que eu estou falando. O gerenciamento aqui é diferenciado. Vamos lá, ó. Vamos pegar só um aqui. O resto eu vou deixar para o vídeo review. Aqui está. Aqui em cima acende um LED. Ele tem três portas de rede. Isso aqui é importante, porque a gente tem vários kits aí no mercado que tem apenas uma ou duas portas de rede. E aí faz a diferença ter mais uma. Porque às vezes você quer interligar. Você quer ligar mais um equipamento aí via cabo, né? Um PC, por exemplo. Olha só. Você colocou um equipamento desse perto da UNT, que o provedor te entregou aí. Então, você recebeu a internet. Aí, você fez a sua rede via cabo. Interligou o segundo via cabo, né? Que tem como também. Dá para fazer sem fio ou via cabo. Via cabo é melhor. E desse segundo, você quer interligar o terceiro. Só que aí você tem um PC ali no meio. Então, se não tivesse essa terceira porta adicional, você não conseguiria ligar esse PC via cabo. Teria que ser Wi-Fi. E a gente sabe que via cabo, você tem ainda mais estabilidade. Mas assim, galera. Realmente é um roteador que a TP-Link está apostando muito. Falou muito bem dele. Eu acredito também que os resultados que eu vou ter com ele aqui serão bons. E é um roteador que eu indico para quem tem internet com velocidade de 600 a 700 MB no máximo. Esse é o limite que você vai conseguir passar, geralmente, com o roteador AC1900. Ele é da mesma categoria do C80, por exemplo. Em categoria de banda, ele fica acima do Deco M5. Para vocês terem uma ideia. E aí, para comprar uma unidade, ele está saindo a 339,75. Duas, 602,31. E três unidades, como é o caso desse kit aqui. 899,90. Eu nem preciso dizer aqui que ele é melhor do que o Deco M4. O Deco M4 também foi muito vendido. Se parece muito com ele. Só que o Deco M4 é uma AC1200. Esse é superior e terá vídeo em breve, como eu já falei. Para quem está montando casa inteligente, ele é uma excelente opção, assim também como a X72. A X72 está bem acima. O Deco S7, ele ganha em design. Bem bonito, né? Você pode achar aí perto das suas peças decorativas. Ele vai ficar bonito. Esconde o fio. Deixa sem fio aí. Fica legal. Fica top. E ainda falando de roteadores, eu quero mostrar alguns modelos aqui da Huawei agora, que também é uma gigante aí do segmento. Começando, então, pelo AX3 Dual Core. Esse cara que também é conhecido como WS7100. A gente tem o WS7200, que é o Quad Core. Todos esses dois usam processador da própria Huawei. A diferença desse aqui, além do processador, é que ele não tem a função NFC. Você chega com o smartphone no cantinho do roteador, smartphone Android, e ele se conecta automaticamente. Aqui nós não temos, mas também é um excelente roteador. A AX3 é um dos mais vendidos nos últimos tempos aqui no Brasil. Está no preço muito legal. É uma compra internacional. É essa loja que geralmente vende esses roteadores digital TecMall. Eu acredito que é uma loja 5 a Huawei, porque ela sempre traz preços incríveis aqui na Amazon Brasil. E aí, um negócio muito importante que você tem que olhar é isso aqui. Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras. Isso aqui pode mudar com o passar do tempo. Então, se você está assistindo esse vídeo depois, dá uma olhada nisso aqui. Porque se estiver assim, galera, você não vai pagar nada de taxa de importação. Você pode até pagar, mas o vendedor tem que reembolsar esse valor que você pagar de taxa. Algumas pessoas que a gente acompanha lá no grupo de ofertas disseram que, em alguns casos, aconteceu. Foram taxados, mas entrar em contato com o vendedor, o vendedor reembolsou essa taxa. E pronto, resolvido o problema, né? Precinho, ó, excelente. R$ 269,00 em até 5 vezes. Aí o próximo, esse aqui, está demais, galera. O AX3 Pro. Tá, esse AX3 Dual Core vai atender planos de até 1GB também. Só que, né, tem um processador inferior e não tem o NFC. Aqui, o processador é melhor, tá? Você tem algumas funções a mais no aplicativo. Já fiz vídeo no canal sobre. Também internet até 1GB. Tá R$ 449,00, que é o preço padrão dele. Só que nós temos esse cupom aqui. Você pode aplicar. Vai ganhar R$ 114,00. Aqui eu não estou logado, por isso que não deu. Mas vai ganhar R$ 114,00 de desconto, saindo por R$ 335,00. Ah, Max, você está falando isso, mas eu já comprei ele nesse preço. Na Amazon, você não comprou, não. Não comprou. Só se, sei lá, surgiu algo aí, um dia, dois dias, um dia bem aleatório, e você conseguiu. Porque a gente está sempre acompanhando esses preços. E aí eu falei com vocês do grupo de ofertas, olha ele aqui, ó. Lá no Telegram, onde a gente mais movimenta. Se você não quiser entrar, eu aconselho que entre, tá? Aqui a galera sempre comenta. Não dá para verem aqui por esse lugar que eu entrei. Mas tem vários comentários aqui, o pessoal sempre trocando ideias. Mas, ah, Max, eu não quero, não uso o Telegram, não quero de jeito nenhum. Beleza, você vem e acessa o link, que eu vou deixar aí para vocês também. Você pode acompanhar os preços por aqui. E caso você queira participar ainda mais, você pode entrar para o chat. Aqui é liberado, todo mundo pode falar. No grupo de ofertas, só eu publico. Você pode comentar. E no chat aqui, na nossa comunidade, pode falar à vontade lá, né? Claro, seguindo as regras, não desrespeitando ninguém. Então tá, vou pesquisar aqui, ó. A X3 Pro. Começando então com a publicação de ontem, né? R$335,00 em até 8 vezes, sem juros. Eu tenho aqui uma outra publicação, ó. 30 de outubro, saindo por R$449,00, preço normal. Às vezes fica mais alto também, tá? Eu falei que é o preço normal, mas eu já vi ele acima de R$500,00. 10 de outubro, aqui ele estava com preço promocional, ó. R$347,13. É o menor preço que eu já registrei, né? Durante esse tempo. Olha ele aqui, ó. R$580,00. Aqui, 13 de julho, também rolou uma excelente promoção. R$355,00. E hoje, você consegue por R$335,00. Então, sem dúvidas, é um roteador que vale a pena demais. Assim também como o WS8100, também conhecido como o Huawei Mesh 3. Você tem a opção de comprar duas torres ou uma torre. R$719,00 é o melhor preço já registrado. Em todo esse tempo que a gente acompanha ele, você pode vir aqui no canal de ofertas, pesquisar, você vai ver que o mínimo que ele chegou aqui na Amazon foi R$719,00. O único lugar que eu já achei mais barato foi no AliExpress, mas assim, tinha a taxa de, né, corria o risco de ser taxado. E aí, era uma surpresa. Agora, tudo mudou, né, com remessa conforme. Mas aqui na Amazon, as coisas continuam como sempre foi. Alguns produtos, os tributos já estão incluídos. E aí, a gente não tem esse custo extra. Esse aqui também vale a pena demais. Os dois, galera, a X3 Pro e o Huawei Mesh. O Mesh 3, qualquer um que você comprar, vai ficar muito bem servido. Alcance, nos testes que eu fiz na época, esse aqui teve um alcance um pouquinho melhor. Quase imperceptível. Então, tanto faz. Esse aqui também tem as três portas, assim como o Deco S7 que eu mostrei. Só que lembrando, né, o Deco S7 já é um roteador que está aqui no Brasil com garantia estendida. Aqui é uma importação. Provavelmente você não vai ter a mesma garantia, uma garantia de um ano ou cinco anos. Você tem a garantia da Amazon dos três meses ali que o vendedor tem que te dar. E assim, galera, recebeu o roteador, usou aí dos três meses, não deu nenhum problema? E dificilmente você vai ter problema com esses roteadores, principalmente da Huawei, que tem excelente qualidade. E já chegando ao fim dos produtos que eu quero mostrar aqui pra vocês, saindo dos roteadores, nós temos aqui, ó, Epson Ecotank L3250. 949 reais, né, no Pix e boleto. Pra dividir, sai a 999, que também está a um excelente preço, em dez vezes. É simplesmente uma das mais vendidas, né, de todos os tempos aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, só aqui na Amazon, no mês passado, mais de duas mil compras. Eu comprei essa impressora, tá aqui, ó, vou fazer um videozão pra vocês. só que é o seguinte, não tem erro, galera. Eu já testei inúmeras impressoras com tanque de tinta e a Epson, sem dúvidas, essa linha Ecotank é a minha preferida. Eu uso ali a L4260, que tem frente e verso automático, muda um pouquinho dessa aqui. Eu já testei, já tive a L3150, que foi a impressora antes da L3250. E já testei também o lançamento de 2023, a L1250, que aí ela só é impressora, não é multifuncional. Tem o mesmo cabeçote de impressão dessa aqui, né, mas é mais simples. Essa aqui, Wi-Fi multifuncional, né, imprime, tira cópias, escaneia, extremamente econômica. Os refis são baratos, originais, você encontra em torno de R$40,00 a R$50,00 cada, e vai fazer, ó, até 4 mil cópias no preto e 7 mil cópias no colorido, um ou outro. Como já expliquei, é um cabeçote de impressão, nada de cartuchos, tem um aplicativo completo, você pode usar o smartphone sem precisar de PC para imprimir, né, usar no seu dia a dia. Vale a pena demais. Dá até para usar a Alexa, tá, para te ajudar a imprimir. Eu vou explorar tudo isso, aí eu vou deixar outros vídeos de referências, tá, da L1250, que eu já fiz, L4260. se você não conhece a qualidade Epson EcoTank, porque um pouquinho que você pesquisar aí, você vai ver que é a que mais vende, é a que a galera mais compra. Ah, Max, eu não quero dispositivos de casa inteligente, não quero roteador e nem impressora. Meu negócio é smartphone, tô querendo comprar um celular aí, nessa Black Friday, um celular custo-benefício. Eu fui atrás do melhor custo-benefício do momento, um dos mais vendidos na Amazon Brasil. Tenho aqui, simplesmente, Redmi Note 12. É um celular que foi lançado no início de 2023 e hoje custa abaixo de mil reais. Entrega muita coisa por esse preço. Por exemplo, ele traz o Snapdragon 4 geração 1, um ótimo processador para essa categoria. tem tela de 6.67 polegadas, AMOLED, uma câmera é de 48 megapixels e tem uma bateria de 5.000 mAh. E é bonito, né? Só tirar essas informações aqui. Olha só esse design, galera. Um smartphone que vai rodar praticamente tudo aí da Play Store. Claro que nem tudo com a melhor qualidade, mas tem razão de ser muito vendido, tá? Você pega o produto aqui e já percebe, ó, no acabamento, na elegância. Tem até P2, olha isso, P2 infravermelho, como de costume também nos smartphones da Xiaomi. E eu falei 48 megapixels, galera, mas eu quero me corrigir, que é 50 megapixels a câmera dele. Tá claro isso aqui pra gente, ó. E aqui também na embalagem, né? Fala que tem inteligência artificial, inclusive. E aí, você pode estar se perguntando, mas Max, o Redmi Note 12 não está em oferta Black Friday. Realmente. Porque isso aqui é vendido na Amazon Brasil por importadores, então acompanha o preço do dólar, mas no momento ele está saindo abaixo de mil. essa é a versão de 6GB de RAM, eu nem comentei, né? 6GB de RAM, 128GB de armazenamento interno. Você encontra a versão de 4GB, mais barato ainda, só que eu recomendo que já pegue a de 6, porque a diferença é pouca. E você tem ainda de 8GB, aí já sobe um pouquinho, mas fica a seu critério. Óbvio, quanto mais RAM, mais rápido ainda ele vai ser. Esse é simplesmente um dos mais vendidos e eu vou fazer um vídeo depois explicando o porquê disso, mas está aí essa opção pra você caso queira pegar um bom smartphone custo-benefício. Já temos o Redmi Note 13, só que ainda não foi lançado versão global, a gente está encontrando aí versão chinesa, não foi lançado oficialmente por aqui, mas assim que chegar também eu faço questão de trazer aqui no canal e a gente faz um comparativo pra vocês. Vamos focar nos celulares mais vendidos pra eu mostrar aqui, fazer testes de Wi-Fi, coisa que ninguém faz, comentar coisas aqui também que é um diferencial do nosso canal. Ah, e só pra você que nunca teve um smartphone Xiaomi, não sabe direito como que funciona, olha só, vem carregador, cabo na caixa, vem também capinha, olha aí, essa aqui é aquela transparente, vem até uma película aplicada aqui, sabe, mas é uma peliculazinha aparentemente de má qualidade, mas enfim, é só pegar, usar e depois você coloca uma outra película se você quiser. E é isso galera, podem me cobrar, tá, um vídeo completo, uma análise de cada um desses produtos que eu mostrei aqui no canal, aproveita essa semana de ofertas na Amazon Brasil e no decorrer dessa semana eu vou publicando o que eu consegui, vamos fazer uma live também e eu vou deixar uma planilha que eu vou separar com bastante cuidado, garimpar bem ali os melhores preços e deixar pra vocês na descrição aí também. Comenta aqui o que você vai aproveitar nessa semana Black Friday, obrigado por assistir, eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Tchau, tchau.